E, Thaís, voltando um pouquinho de novo para o passado. Sobre a Copa do Mundo de 2019, que a adição da Copa bateu recordes de audiência tanto no Brasil quanto no exterior. E você foi até considerada um dos grandes destaques daquele torneio. Mesmo sem aquele título, você acredita que aquela Copa foi tipo um divisor de águas para o futebol feminino no Brasil? Não só como divisor de águas no Brasil, como na Europa também. A Itália foi impressionante o que aconteceu. O Brasil também. A visibilidade. Eu acho que muitas pessoas começaram a olhar o futebol de uma maneira diferente. Entendeu? E, sem dúvida nenhuma, foi um divisor de águas. Não só como no Brasil, como no mundo.